que hoje celebram o seu aniversário, o nosso aniversário, o aniversário desta corporação, desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Penafial. Eu acabo de chegar de uma outra cerimónia, importante também para o nosso Conselho, porque estivemos a inaugurar uma via, uma estrada, e uma estrada que também é, para além do cidadão comum, é sempre algo também importante para os bombeiros, para poderem chegar mais rapidamente ao local onde normalmente são chamados pelos nossos concidadãos para acudir às pessoas e aos bens que vão proteger. E por isso não pude estar presente desde o início desta sessão, mas fiz toda a questão de poder ainda incorporar, não incorporar esta corporação, mas de incorporar os festejos, a solenidade, a cerimónia destes 132 anos de aniversário desta nossa corporação de bombeiros aqui em Penafial. E fiz essa questão não propriamente por saber ou por desconfiar ou por me passar pela ideia de que me iam homenagear com este título, esta mensagem de gratidão e quero aqui lê-la, gratidão, desta associação a mim próprio, pela colaboração prestada a esta corporação durante o meu exercício público. E por isso quero, obviamente, dizer-vos que não têm, obviamente, de agradecer mais do que estar gratos. Nós é que estamos gratos. Nós é que temos um sentimento forte de gratidão para com os nossos bombeiros aqui em Penafial, para com as três corporações. E por isso o que fazemos não é mais do que procurar, com a nossa humildade, estar à altura das necessidades da nossa comunidade e, sobretudo, das necessidades dos nossos bombeiros. Sabemos que não podemos dar tudo aquilo que os nossos bombeiros precisam, mas podem ter a certeza que damos aquilo que podemos. E damos, obviamente, sempre com a noção, ajudamos sempre com a noção de que é o máximo que na circunstância nós podemos dar e que outras coisas poderão eventualmente faltar, mas nestes casos dos bombeiros sempre estão na linha da prioridade das nossas intervenções. Eu não sei se, durante todos estes anos que tive o privilégio de liderar o Conselho Penafial, de estar à frente dos destinos do nosso Conselho, se será esta a última vez, talvez, em que falarei para os bombeiros. E por isso, assim sendo, não sei se será ou não, mas na perspectiva de que seja, eu gostaria de testemunhar aqui tudo aquilo que vivi com alegria, com satisfação, todos aqueles momentos menos bons também que os bombeiros atravessaram, as dificuldades que tiveram, sobretudo nas suas lutas, nos seus combates, na linha da frente, sobretudo e especialmente na floresta aqui em Penafiel. E por isso, quero dizer-vos a todos que foi um orgulho muito grande, durante 12 anos, ajudar e colaborar com os nossos bombeiros. Tive o privilégio de ter sempre ao meu lado, gente capaz também, gente com sensibilidade, com uma sensibilidade muito especial para as questões da proteção civil e para as questões dos bombeiros, porque foi sempre ele também um bombeiro, se assim se pode dizer, um homem ligado a este movimento associativo, que são os bombeiros, no caso, o meu vice-presidente, doutor Antônio Sousa, que foi sempre o meu bombeiro, neste caso, o meu vereador, com a proteção civil e com a relação com os bombeiros, que sempre me ajudou a fazer o melhor e a dar os melhores conselhos para podermos continuar a ter corporações de bombeiros animadas e, sobretudo, corporações de bombeiros com o sentido da responsabilidade e, sobretudo, com o sentido do dever, da prestação de um dever para com a nossa comunidade. E, portanto, aqui chegados, ao final de 12 anos, eu é que estou grato por ter conseguido tantos amigos no meio também dos bombeiros e quero aqui, sobretudo, saudar as outras duas corporações de bombeiros aqui presentes, nas pessoas dos seus presidentes e dirigentes, de Entre os Rios e de Passo de Sousa, e dizer-vos, eu nunca disse isso noutra ocasião, em nenhuma ocasião em que participei em homenagens ou, pelo menos, que participei em cerimónias de aniversário de bombeiros, mas tive a oportunidade, desde logo nos primeiros anos em que estive à frente do município, de receber uma medalha também. Uma medalha muito importante, que eu considero importante, da Liga Portuguesa dos Bombeiros, e que sempre me fez lembrar. Nunca a exibi, no sentido de nunca reclamei, nunca fiz gáudio, nunca publicamente invoquei esta qualidade. Mas, como é a última vez, certamente, ou das últimas vezes que falei para os bombeiros, quero dizer-vos que me senti também, desde o momento em que recebi essa mesma medalha, com o sentido da responsabilidade, responsabilidade, com um acrescento de responsabilidade para com todos vós, para com todos os bombeiros e bombeiras do nosso Conselho, que dão o seu melhor todos os dias, sempre disponíveis, sempre empenhados, em poder ajudar a nossa comunidade. E, por isso, partirei desta minha missão com esta relação profunda com os bombeiros aqui em Penafiel, com os bombeiros portugueses, mas, em especial, com os bombeiros do nosso Conselho de Penafiel, e com uma alegria e uma gratidão imensa por termos tido a oportunidade, mesmo nos momentos mais difíceis, sabermos ultrapassar as dificuldades e termos conseguido atingir os objetivos que nos fomos propondo ao longo destes 12 anos. E, por isso, quer em meios materiais, físicos como este, onde nos encontramos aqui hoje, quer em meios também relativos aos veículos, às viaturas que procuramos ajudar, noutras tantas questões, na criação do Dia do Bombeiro, na atribuição das medalhas de mérito, e quero felicitar todos aqueles que hoje também foram agraciados com esse mérito, porque o mérito deve ser reconhecido e, por isso, deve ser também compensada a atitude que se vai ganhando, para que sirva de exemplo, e outras pessoas e outros bombeiros também o possam alcançar no futuro. Com todas essas formas de estar, nós quisemos, sim, nós, prestarmos a nossa gratidão e reconhecermos o mérito e o respeito que temos pelos bombeiros de Penafiel. E, por isso, meus caros amigos, não quero fazer-vos sofrer mais com este calor imenso, com estas altas temperaturas que estamos a viver neste momento do país, porque são estas temperaturas que normalmente vos convocam para a vossa missão e sei que muitas vezes na frente da missão ainda lutam com adversidades mais quentes do que esta que hoje estamos aqui a atravessar, mas permitam-me só deixar-vos em nota final um abraço imenso que a todos vós vos envolva, às bombeiras, aos bombeiros, àqueles que já estão no quadro de honra, mas também permitam-me que este abraço se estenda a todos aqueles que não, vestindo a farda, são os voluntários da direção, das Assembleias Gerais, dos Conselhos Fiscais, dos grandes amigos que os bombeiros foram tendo, estão, têm neste momento nas suas direções, mas que foram tendo ao longo de tantos anos e, sobretudo, aqui, no caso de Penafiel, ao longo de 132 anos, que é uma idade que nós nem conseguimos imaginar. Benhaja a todos, bom domingo, parabéns aos bombeiros de Penafiel.